Então vamos fazer essa loucura aqui agora, 1473 dólares no comprar. Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO, nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado, com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. O link do CSGO.net está na descrição, aí você entra no site, clica nesse botão do Rio Verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SALLO, S-A-O-L-L-O, para ativar esses 35% de bônus. Lembrando que você utilizando o cupom SALLO você participa de sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de outubro é de uma carambite LORES, StatTrack no valor de R$3.500,00 e mês que vem teremos outro sorteio mensal muito top. Sendo assim, não perca tempo, utiliza o cupom SALLO no CSGO.net, o link está na descrição. Depois que você utilizar o cupom SALLO, você manda print no formulário que está na descrição para participar do sorteio da carambite. Lembrando que o cupom SALLO é ilimitado, você pode utilizar quantas vezes você quiser e quanto mais vezes você utilizar, maior a sua chance de ganhar. Então vamos lá, rapaziada. Estamos com R$700,00 e R$700,00 bônus points. Vamos começar abrindo a caixa do Fallen, 5 vezes a caixa do verdadeiro. Vamos torcer para dar muito bom. Está gravando? Está gravando? Está gravando aqui também? Está gravando. Então perfeito, só isso que precisa. Ó, ganhamos 2 Alps Asimov, 2 Alps Neonora e 1 GUSP Q Conformity. R$150,00. Vamos abrir mais 3 do Fallen Asimov. Ai, meu Deus. Vamos torcer para dar bom. Cruzei os dedos. Boa, mano! Carambite Lore, R$445,00. Boa demais! É igual a carambite de vocês, mano. Que top! Então, no total, o Fallen Zão nos rendeu R$1.000,00. Ah, não. Essa faca aqui eu já tinha. Vamos vender ela, né? Porque eu já tinha. Então, no total, o Fallen Zão nos rendeu R$659,00. Não foi R$1.000, mas foi R$659,00. Está safe para caramba. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos fazer um contrato com todas as skins, menos a carambite que o Fallen deu para a gente. Deu quanto? Se a gente vier aqui... Deu bom! Eu acho que deu muito bom esse contrato. R$213,00 e virou R$445,00. Safe do safe do safe. E, mano, tem caixa de luva? Vamos ver se tem caixa de luva. Não, não tem caixa de luva. Mas tem a caixa de faca. A gente vai abrir cinco vezes a caixa de faca. Cinco vezes a caixa de faca. Cruzei os dedos. Ai, meu Deus do céu. Pelos nomes aqui, eu acho que deu muito ruim. É, deu veio uma boa e 15 hardnest. Ó, nenhuma faca compensou. A gente gastou... Ó, ganhamos R$512,00 e gastamos R$800,00. Ai! Prejuizaço. Dá pra abrir mais uma caixa de faca. Nossa, mas foi um prejuízo brabo, viu? Opa! Para aqui, para aqui, para aqui, para aqui, para aqui. Meu Deus do céu, quanto? 69. Uh lá lá. Se a gente clicar aqui pra vender tudo, a gente tem R$1.473,00. Ainda estamos bem. Por que a gente tá bem? Por causa das duas caras mitilórias. Sem dúvida nenhuma. Mano, olha o que dá pra nós fazer. Ah, tá de sacanagem, né? Um contrato de troca com R$1.500. Caramba, o dólar tá R$5,75, mano. Meu Deus. Dá R$8.700,00 praticamente. R$8.700,00 em um contrato de troca. Eu tenho coragem de fazer. Porém, o vídeo não pode ficar tão curto assim, né? Dá pra gente abrir essas caixas que o inscrito mandou pra gente. O Silver. Olha só, o Júnior, não sei quem é. Porém, ele mandou umas caixas pra mim. Eu já vou, ó. Assinado. Saulo. E vou abrir todas as caixas que o Júnior me mandou. Que o Silva. Deve ser Júnior Silva. Silva, não. Silver. É, não deve ser Silver o nome dele, né? Mas vamos aceitar aqui, ó. Vamos aceitar tudo. Houve um erro. Por que que houve um erro? Vamos tentar aceitar, né? Pelo menos. Tá dando erro na hora de aceitar. Deixa eu ver um negócio. É, realmente os inventários estão com delay. Mas vamos tentando aceitar aqui. Bom, não tá dando pra aceitar, mas basicamente ele mandou pra gente. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco, dez, quinze, vinte. Vinte e uma caixas. Sendo assim, eu vou vender alguma coisa aqui do meu inventário pra abrir vinte e uma caixas. Igual o Silver mandou pra mim. Vamos tentar aceitar aqui de novo a proposta de troca do Silver. Vamos ver se agora vai. E eu acho que agora foi. Ah, deu certo. Conseguimos. Então vamos fazer essa loucura aqui agora. Mil quatrocentos e setenta e três dólares no contrato. Não, não, não. Então vai, vamos fazer essa loucura logo. Foi. Agora eu tenho. Ah, não deu pra fazer, mano. Mil quatrocentos e setenta e três dólares não deu. Então vamos fazer o seguinte. Vamos tirar sessenta e nove. Vamos tirar sessenta e nove. Ai, meu Deus do céu. Vai. Vamos ver se com mil e quatrocentos vai. Também não foi. Então vamos fazer o seguinte. Vamos tirar uma carambite. Vamos tirar uma carambite. Vai dar mil dólares. Foi. Também não tá dando. Vamos tirar as duas carambites então, vai. Quinhentos e oitenta. Ih, foi. Eu avisei! Quinhentos e pouco deu uma skin de quatrocentos. O que dá pra gente fazer é aprimoramento. Jogar essas três skins em algum aprimoramento foda. Dá pra gente tentar pegar, sei lá, uma M9 Lore. Não, não fica vendo o que eu vou fazer. Eu vou vender, na verdade, essas skins. Mil trezentos e quarenta e quatro dólares. Com esses mil trezentos e quarenta e quatro dólares, eu vou tentar a skin mais foda do site atualmente. Que é a M9 Lore de mil e oitocentos dólares. Eu vou ter setenta e quatro por cento de chance de vitória. Se eu tentar ela. Provavelmente é uma M9 Lore Factory New. Uma M9 Lore Factory New foi vendida recentemente por dez mil reais em dinheiro real. Isso aqui não é em dinheiro na Steam, é em dinheiro real. Tipo, transferência bancária por dez mil reais. E provavelmente essa faca é essa M9 Lore Factory New. Então vamos tentar ela, mano. Dez mil reais na conta. Vai. Então vamos lá, rapaziada. Vamos abrir aqui essas caixas. Confesso que me desanimou bastante isso. Não é todo dia que a gente tem sorte, né? É verdade. Então vamos lá. Vamos comprar aqui oito da Spectral 2. Vamos. Vamos torcer pra pelo menos na válvula e uma faca, né? Começou a chover pra caramba. Agora eu não sei se tá dando pra escutar na câmera. Na câmera. No microfone. Depois que tá na câmera eu só posso tá ficando doido, né? Deu um em segunda também. A terceira eu abro no modo rápido. A quarta também no modo rápido. A quinta no modo normal. Ai, meu Deus. Será que vai dar ruim de novo? Olha isso, mano. Só dá ruim. Ai, mano. Quando é pra... Quando a gente tá zicado, mano. Não tem o que fazer. Fizeram uma reza braba em mim mesmo. Tá f... Nossa. Ó. Modo rápido. Vai. 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 Modo rápido de novo. Sete caixas do horizonte agora. Vai tudo no modo rápido, mano. Ih, bugou tudo. Vamos. Vamos lá. CS bugou, mas já voltou. Bora. Mano. Olha, na moral. Deixo aqui. Do fundo do meu coração. Meus sinceros. Olha isso. Ó. Tem duas capas aqui, ó. Nada. E, ó. Mais um. Nada. Tá. Vamos que vamos. Ó. 291 reais a gente ainda tem. O que eu tô vendo a merda que eu vou fazer? Mano, eu vou abrir uma caixa brava. Tá aqui. Caixa brava. Estrancar. Foi. Caixa brava, pra quem não sabe, é a caixa mais cara do CS. Parece que pode vir a caixa de serpente. Mas, obviamente, veio uma teco-teco. Aí você vai falar. Pô, Saúl, eu sei que é doido. Fica fazendo essas coisas. Mano, eu tô tentando a sorte. Isso aqui não vai. Mano, eu não tô aguentando mais. A Valve não me dá nada de bom. Sério, já passou dos limites. Hoje tá dando tudo errado, confesso. Hoje tá dando tudo errado. Mas, no próximo vídeo pode ser que dê certo. É isso, rapaziada. Eu vou indo nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês. E fui. Tamo junto, mans. E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.